E é por isso que eu, na adolescência, tive uma depressão. Pum, fodeu. Agora já fudeu o espetáculo. Agora ficou aquele ambiente... Ah, é verdade. Tive uma depressão. E eu gosto de contar a história da minha depressão. Bem, este banco também ficou deprimido quando eu me sentei. Eu sentei-me e o banco... Caramba, o gordo voltou! Num esforço enorme. Mas eu sempre falo da minha depressão. O pessoal diz... Epá, estás a falar da tua depressão, meu. Isso é um tema muito pesado. Não porque eu fiquei um estado de anorexia. Por isso era um tema muito leve, até. Mas não se preocupem, porque eu acho que consegui ultrapassar pelo menos a anorexia. Não sei se... Agora, eu sinto que estou bem. Sinto que sou um caso de sucesso. Ah, Ruben, tu estás gordo. Não, não, eu sou um lutador. Mas consegui. Não, mas agora sei. Eu vou-me a um estado de anorexia e bulimia. E então fui lixado, obviamente. Porque eu fiquei assim por causa de uma rapariga. Ou seja, eu deixei de comer carne por uma vaca que eu nunca iria comer. Mas, mas... Serviu para muita coisa fixe. Porque eu no Mondon One, eu fiz uma viagem finalista desde a Barcelona. Então a malta perguntava-me. Então, olha lá. O voo tinha comida? Não sei, mas tinha saco para vómito. Ha! Mas foi fixe. Porquê? Porque eu, como passei essa fase, naquela idade, para além de me ter marcado muito, ajudou-me noutras coisas. Porquê? Aos 14 anos, idade que eu tinha quando passei para aquela fase, anorexia e bulimia, é quando a malta começa a sair à noite. E a malta começa a beber. E a malta não sabe beber. E começa a vomitar. E foi aí que eu brilhei. Porquê? Porque eu já tinha experiência. Ah, mas não havia. Não havia. Os meus colegas vomitavam para o chão, cagavam as botas todas. Eu já não, já havia uma mãozinha na parede. Uma ou outra, a desviar a camisa para não sujar com o repique. Havia malta a ver-me cá, estava-se a dizer, olha, eu estou bem que ele vomita. Eu podia representar Portugal no grego olímpico, pá. E aí eu fazia realmente sucesso. Só que a malta bebia para ir sair à noite, possivelmente, engatar pessoas do sexo oposto. Coisa que eu não conseguia. Porquê? Porque tu precisas ter duas coisas. Uma, para lá a pé. Estás a ver? Eu não digo nem os R's nem os L's. Está foda. E o bem-entente, ela diz. O quê? Estás linda. O quê? Vai-te fuder. A parte do vai-te fuder, elas costumam perceber muito bem, por acaso. E pois é a dança. Coisa que eu nunca consegui. Este corpo não me obedece. E hoje em dia continua a ser igual. Mesmo que eu tente dançar hoje em dia, não dava. Primeiro porque não consigo. Agora que ganhei mais peso, imagina. Estou no meio da pista. Está-se bem? E eu começo a dançar. E eu tenho medo que a malta comece a olhar para aqui. E começa a ficar hipnotizada. Está-se a ver? Vai dizer, bem, estou tão enjoado que está sempre às voltas. E o caraças começam eu também a vomitar. E eu tenho de me ensinar como é que se faz. Mas porque hoje em dia há duas danças que tu tens de dominar. Uma é a kizomba. Eu não sei se gostam ou se não gostam. Eu ouço. Não danço. Ok? Porquê? Porque eu não percebo que aquelas vezes os gás estão lá. Estão assim. Então o gás lá lá atrás. Chega, olha o Toninho a dançar. E o gás lá dançamos bem, bem. Depois estão sempre com aquela cara de... Ai, cagava tão bem agora. Mas depois os gás têm um passo que eu adoro. Que é aquele do... Que é o quê? Os gás estão com vontade e de repente... Então é o cagalhão. Está aí. O gás do cagalhão já não sai. Estás a ver? E depois a outra cena é o Drake, meu. Há fãs do Drake aqui. Quem é que só viu? Uma gaja logo. Gostas da música e ao que os abdominais dele cantam. Vai-te fuder, caralho. Mas é lixado. Porque o Drake tem aqui... O Drake tem aquela merda do... É só isto que eu sei. Estás a ver? Está o gás ali cheio ainda, truque-se ao lado. Mas o gás que tem uma dança que curtiu é... Que é o do outro bairro. E quando o gás vinha a caleta, estava aqui em cima e vinha aqui embaixo. Então o quê? Quando estás no bairro, alguém te mandou uma viagem. Eu digo... Ô puto, já se mostrasta? Ah, e se estiverem a perguntar porquê que eu estou com o microfone na mão, tenho boas saudades de fazer stand-up. E então ando com o microfone assim. Aliás, eu já voltei a fazer stand-up. Foi disso no meu podcast. Pau! Ótimo aponto. Podem ir ouvir no Spotify, ok? E acho que está noutras plataformas também. Eu não sei bem. Mas basta pesquisarem o podcast. Chama-se Piadas. É um podcast com, sem ou sobre piadas. Se pesquisarem com, barra, sem, barra, sobre, espaço, piadas. É onde chegaram o meu podcast. E é isso. Então vá. Má logo. Má logo. Má. 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 Obrigado.